O ritmo acelerado do dia a dia tem modificado a maneira como as pessoas estão se relacionando. As regras de convivência social parecem estar se perdendo e muitas situações que poderiam ser resolvidas apenas com um pouco de gentileza acabam se transformando em intensos conflitos. As tecnologias de informação e comunicação também podem desgastar as relações sociais. Uma recente pesquisa publicada por um psicólogo nos Estados Unidos indica que passar horas no celular também impacta no convívio social. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Quem me acompanha desta vez é a acadêmica de jornalismo Rachel Schneider. Bem-vinda a Estilado do Viva Voz, Rachel. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, ambos under arroba Viva Voz Univale e curtir nossa página no Facebook, facebook.com.br Viva Voz Univale. Isso mesmo. E para conversar com a gente no programa de hoje, nós estamos recebendo a professora Luciane Gobo Brandão, psicóloga que atua aqui em vários cursos no Univale. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço a participação, a oportunidade de falar sobre comportamento. Bacana. Bom, Luciane, para começar, a gente podia tentar diferenciar o comportamento individual do comportamento social. Explica melhor para a gente, por favor. Na realidade, hoje a gente fala de um conjunto de comportamento, né? Porque o indivíduo, ele se comporta diante de uma sociedade. Esse comportamento individual, ele nada mais é do que o reflexo da sua personalidade. A personalidade é essa, que ela é construída a partir de uma herança genética e a influência do meio. Esse meio, ele vai influenciar na aquisição de cultura, de costumes, de valores, de padrões comportamentais, né? De formação de caráter. E a maneira como esse indivíduo, ele se manifesta, é o que a gente categoriza como comportamento individual. Uma vez que esse indivíduo, ele associa esse comportamento a outros indivíduos, né? E tem de agregar mais condutas, a gente vai chamar de comportamento social. Mas o comportamento social nada mais é do que o comportamento do indivíduo na sociedade, né? Ele pode se comportar unicamente ou em grupo, e aí muitas vezes ele é identificado pelo grupo que ele pertence. Alguns vão chamar, né? Pela tribo que ele pertence. Essa tribo, esse grupo, ele tem determinados padrões de comportamentos que ele é identificado como um todo na sociedade. Então, muitas vezes, o tipo de música que ele escuta, a forma como ele se veste, os valores que ele acredita, né? Muito bem. Professora, como que a psicologia estuda o comportamento social? Nós temos várias formas de estudar o comportamento social, né? Pela observação, pelas pesquisas. A psicologia social, nós temos uma área da psicologia que estuda profundamente isso, que é a psicologia social, que é a inserção desse grupo na sociedade, né? Os papéis que ele desempenha, a influência da sociedade também no seu comportamento, os estereótipos, estuda a questão do preconceito, as representações sociais desse indivíduo, né? Bacana. A própria sociologia também vai estudar o comportamento desse indivíduo, né? Na sociedade. Legal. Agora, Luciane, só para complementar aquela informação que eu usei na abertura do programa, essa notícia foi publicada na imprensa internacional, e é esse psicólogo chamado Sherry Turkle, que conduziu uma pesquisa em que ele constatou que quase 50% da população dos Estados Unidos é dependente do celular. Olha que interessante. E, de acordo com esse especialista, passar horas por dia em frente ao celular cria uma relação de dependência e impacta no convívio social e no funcionamento da mente das pessoas. Olha só. O que você tira dessa pesquisa? Hoje esses números, eles vêm aumentando, né? E essa dependência também, né? Nós temos situações onde o indivíduo, ele precisa ser internado, alguns apelam para a internação da desintoxicação tecnológica. A gente também tem o desenvolvimento no indivíduo do estresse tecnológico, né? A síndrome do pensamento acelerado. Por quê? O indivíduo, ele começa a desenvolver um comportamento obsessivo e essa obsessão, ela vai levar à compulsão. Ele não consegue se desligar do celular, ele não consegue se desligar da tecnologia. E a falta dessa tecnologia provoca uma síndrome de abstinência tecnológica. Ele começa a se sentir mal, ele começa a ter calafrios, passar mal fisiologicamente, né? Não é só uma questão psicológica. Está tão grave que ele chega a ter reações fisiológicas. Por isso que a gente já está chamando de síndrome da intoxicação tecnológica. Isso vem aumentando, né? Com o número de aplicativos. Hoje a pessoa resolve tudo pelo computador, né? Então ela acaba ficando dependente. Consequentemente, a gente está tendo aí déficits de memória, né? Porque a pessoa utiliza uma memória digital, né? Então ela não precisa fazer muito esforço mais como fazia antes para lembrar das coisas. Então a gente tem um déficit aí na aquisição e na retenção da memória. Porque está tudo ali no celular. Se ele perde esse celular, se ele perde qualquer tecnologia, ele começa a... Ele parece que perde. Ele está perdido, né? É como se estivesse perdido no ciberespaço. Agora, essas percepções que todos nós estamos tendo, especialmente em relação aos celulares, né? Então é comum você entrar num restaurante, enfim, um grupo de pessoas reunido e cada um está com o seu celular, não dando a menor atenção para aquele sujeito que está ao lado dele, né? Isso tem sido algo muito comum a gente ver a todo instante, né? Você acredita que realmente esse excesso de tecnologia já está impactando nos relacionamentos sociais? Com certeza. Esse é o típico comportamento social que nós estamos presenciando. Há quem diga que nós estamos também tendo déficits em comportamentos sociais. As pessoas não sabem mais se comportar num teatro. As pessoas não sabem mais se comportar no cinema, numa apresentação cultural. Porque elas estão acostumadas àquele ritmo de fast food, onde ela vai lá, enquanto ela está pegando a sua comida, ela também já está mandando sua mensagem. Enquanto ela está esperando, ela já está resolvendo uma série de coisas. Ela está comendo e ela está ao celular, né? Eles estão namorando e eles estão ao celular, né? E as crianças recebem um celular ou um tablet para que se comportem socialmente, né? Então, não é raro nós entrarmos num restaurante e nós presenciarmos uma família onde as crianças estão sentadas à mesa com tablet ou celular para que se comportem no ambiente, né? Então, elas não estão aprendendo realmente a se comportar naquele ambiente, né? A degustar uma boa comida, o prazer proporcionado pelo contato familiar, né? Está sendo perdido, porque cada um está ligado a uma tecnologia. E o convívio familiar, ele está se tornando um convívio tecnológico. Está cada um no seu quarto, com a sua televisão, o seu celular, o seu tablet. E esse contato está se perdendo. Qual o impacto disso? Já dá para prever, Luciane? Bom, a gente pode perceber pelo número alarmante das crianças diagnosticadas com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Porque tudo agora é transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Porque a criança, ela não aprendeu os valores, ela não está aprendendo os valores, ela não está sendo educada para, né? Em todos os sentidos. Para conversar, para respeitar, as questões de respeito estão se perdendo, porque tudo pode, né? E esse tudo pode, a criança não consegue mais observar e sintetizar as coisas. Ela, muitas vezes, ela não consegue nem descrever o que ela está sentindo. Não, gente. Porque ela não sabe o que ela sente. Ela não aprendeu o que ela está sentindo. Porque a gente tem vários sentimentos. E a formação do nosso caráter, ela nos obriga a dar conta desses sentimentos. E a família, quem nos... A gente aprendeu com os nossos pais, com a escola, o que era saudade, o que era angústia, o que era obrigação, o que era dever, né? Hoje, a criança, ela vai lendo tudo o que ela precisa, ela vai direto no Google. É para a tarefa, qualquer sentimento diferente, normal, ela consulta o Google. Ela não consulta mais a mãe, ela não consulta mais a professora, ela não consulta a avó. E ela está sendo incentivada a isso também pela mídia. Hoje, todas as nossas propagandas, elas envolvem o uso da tecnologia. Quer seja com criança, quer seja com os avós, quer um produto, qualquer consumo está ligado à tecnologia. A forma de você adquirir esse consumo, né? Até para você fazer as suas escolhas, hoje, você utiliza a tecnologia. Isso vai fazendo com que você acelere o pensamento, com que você tem que tomar muitas decisões ao mesmo tempo, né? E os comportamentos sociais, eles também foram mudando, né? As pessoas, não é raro também você entrar no elevador e as pessoas não te cumprimentarem. Independente de celular ou não. Independente de celular ou não, porque as pessoas não aprenderam mais da bom dia, boa tarde. Aquilo que nós aprendemos lá atrás, as palavrinhas mágicas, né? Porque a afetividade, ela é um processo de transmissão. Ela é transmitida, né? Nós temos que lembrar que a nossa natureza, ela é impulsiva, né? E nós fomos aprendendo a controlar essa impulsividade. Só que muitos não tiveram oportunidade desse aprendizado. Então, existe um descontrole enorme. As crianças estão mais impulsivas, as crianças, elas estão mais inquietas. Elas não sabem mais o que elas querem. Porque também está tudo muito fácil. Loucura. Que tipo de ser humano a gente está construindo aí para o futuro, né? Luciane, quando nós sabemos como nos comportar, a gente se sente mais seguro, mais à vontade, né? Existem normas de comportamento que devem, precisam ser seguidas para um bom relacionamento interpessoal? Existem. E aí você fala uma questão muito importante, né? A segurança e a autoestima está diretamente ligado à maneira como nós sabemos nos portar nas situações. Nós precisamos aprender a ser gentil. Nós perdemos o espaço da gentileza. E é lamentável que quando você cumprimenta alguém, ou quando você pergunta sobre alguém, como você está, como vai, as pessoas se admiram, como se fosse uma frase sem tradução. Como isso é hoje, né? No dia de hoje é incomum. Então, a gentileza, pensa que nós precisamos de lugares marcados para as pessoas que precisam de lugares marcados. Olha que ponto nós chegamos que nós precisamos de marcar as vagas para os portadores de necessidades especiais. Nós precisamos de marcar as vagas para os idosos. Não é raro você estar no ônibus, situações de ônibus onde as pessoas fingem estar dormindo para não dar lugar às pessoas que têm mais necessidades naquele momento. Ou aquela de sempre estar na frente. Então, para estar na frente, todo mundo tem pressa, para todo mundo é urgente. As pessoas estão se matando no trânsito. Pois é. Qual é a tua visão de tudo isso, Luciane? Por que chegamos a esse momento social? Nós perdemos também a habilidade da empatia. Eu penso que é o essencial. Porque se nós fizéssemos o exercício de se colocar no lugar do outro, e enxergar como o outro enxerga, talvez nós diminuiríamos 50% dos nossos problemas relacionados ao comportamento social. De você respirar fundo quando alguém te ofende. De você... O cara fura a tua fila. Vou sair atrás para discutir porque ele... Deixa ele passar. Quem sabe ele tem uma necessidade diferente da minha. A gente viu uma cena lamentável que ocorreu aqui em Itajaí por conta de briga de trânsito. Um pai de família foi morto por isso. Olha só. Então, o quanto as pessoas estão mais impulsivas, mais irracionais. Porque não conseguem fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. O respeito. As pessoas estão perdendo o respeito a si e ao próximo. O cumprimento dos deveres. Eu acho que internamente a gente tem uma estrutura. Eu acho, eu tenho certeza. Nós internamente temos uma estrutura que nos parabeniza quando nós fazemos as coisas boas. E nos pune quando a gente faz coisas que a gente sabe que não foi muito legal. Ninguém precisa dizer isso para a gente. Basta a gente fazer o exercício da consciência. Da autoconsciência. Luciana, a gente precisa fazer um intervalinho. Mas daqui a pouco vamos continuar conversando sobre essa situação. Espero que a psicologia dê algumas saídas para a gente superar esse momento tão confuso de comportamento social. Que é o tema do Viva a Voz de hoje. Depois do intervalo tem mais. Estamos de volta com o Viva a Voz. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Luciane Gobo Brandão para falar sobre comportamento social. Pois é. Comportamento social estranho é o que a gente tem visto nesse momento de dificuldade que o Brasil vive envolvendo a política nacional. E as pessoas têm se comportado de maneira muito hostil. O Brasil acabou dividido em duas partes e essas partes se tratam de uma forma muito cruel. Como é que você vê isso, Luciane? É um momento intenso. De muita emoção por ambas as partes. A gente viu aí episódios lamentáveis. O momento que era para a gente estar discutindo, principalmente com os nossos filhos, com alunos, questões de política mesmo. Fico até vergonhoso de a gente assistir. Assistindo com os meus filhos, a minha filha olhou uma cena onde duas pessoas que deveriam estar se respeitando se agredindo. E ela diz, mamãe, mas o que é aquilo? Ele guspiu nele, eu não entendi. A gente não pode fazer isso. Então, uma criança tem a noção de que isso não é permitido. E esse descontrole emocional está latente. E a emoção acaba impedindo a capacidade de raciocínio. As pessoas estão... Parece que a sensação que dá é que cada um está preocupado com o seu lado e não com o lado de milhões de brasileiros que estão aí batalhando muito dia a dia por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo, por um Brasil mais correto, com menos corrupção. E o brasileiro é muito esperançoso nesse sentido. E aí os ânimos acabam se exaltando e os comportamentos vão se modificando. E isso vai tomando uma proporção gigantesca. Porque um comportamento vai influenciando o outro e a gente tem aí o reflexo desastroso. Desastroso é o momento que nós precisaríamos de estar unidos, pensando numa ordem, num progresso, numa situação mais justa. E tem volta isso para toda uma sociedade perceber que está indo por um caminho errado? O que é possível fazer? Eu sou muito otimista. Eu acredito que tem volta, sim. Se eu não acreditasse na mudança do comportamento, na possibilidade do indivíduo estar mudando, eu acho que nós não investiríamos tanto na psicologia. A psicologia é uma ciência que vai buscar entender profundamente esse comportamento, vai buscar auxiliar nas mudanças. E penso que é possível, sim. Se a gente resgatar essa possibilidade, eu vejo a partir do resgate de valores, do resgate de princípios que foram sendo perdidos ao longo da história. A gente pensa em corrupção em proporções gigantescas, mas elas têm que ser ensinadas lá de trás. Lá de trás. É uma bala, uma borracha, tem uma criança atrás e não é dela. Uma prova que o aluno quer enganar o professor. Um atestado que a gente sabe que muitas vezes não condiz com a realidade. uma situação que você sabe que a pessoa está te falando e você tem certeza que não é verdade. Então, são nos pequenos comportamentos que a gente tem as grandes proporções. O que é teu é teu, né? O que é do outro é do outro. Eu penso que é possível, sim, a gente estar resgatando isso, mas resgatando também valores. É uma mudança social profunda. Professora, por que as pessoas muitas vezes expressam as suas opiniões de formas tão agressivas? A agressividade surge pela incapacidade de você dizer o que você está sentindo. Então, a emoção, ela nada mais é do que a nossa dificuldade de raciocínio. A gente estuda muito isso em inteligência emocional, né? Que é o controle das emoções, faz com que você desenvolva habilidades para ser claro sem precisar ofender, para dizer o que você está sentindo sem precisar agredir, né? Que é o domínio pessoal, a própria empatia, a relação com o grupo, o pensamento sistêmico, de você não pensar só em você e pensar nos outros também, né? Nós nos tornamos muito individualistas. A gente cresceu, vem crescendo aí, que tem que estudar porque tem que ser o primeiro, porque tem que ser o melhor, porque nós temos que estudar, nós temos que buscar ser os melhores, nós temos que amanhecer com o propósito hoje de ser melhor do que ontem. Isso é um exercício diário e contínuo, né? Não é da noite para o dia, não é uma vez só, é todo dia, né? E a própria empatia, que é você se colocar no lugar do outro, é um verdadeiro exercício, né? Você muitas vezes se coloca no lugar do seu aluno, no lugar do seu filho, dos seus pais, do seu gestor, da sua empresa, né? É um exercício. Agora, Luciana, eu queria voltar a... Você mencionou ali a votação para a aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma, e aquela sessão, eu acho que mereceu vários olhares da psicologia, né? Queria que você comentasse, quando você fala, não, a gente pode resgatar alguns princípios que vão modificar o comportamento e tal, durante aquela votação lá do impeachment, a gente percebeu aqueles personagens que poderiam ser exemplo para a sociedade brasileira, agindo de forma muito estranha, né? Como é que você avalia aquele comportamento que foi num crescente emocional, né? As pessoas foram perdendo um pouco a razão. Uma disputa de ego, né? Muito grande, uma disputa de ego muito grande, quem podia parecia mais, as pessoas tinham que ir ali para cumprir o seu papel, e ali parecia uma tribuna eleitoral, né? Onde a pessoa estava lá falando, solicitando o seu voto, vendendo a sua imagem, né? Então, o que ficou muito claro ali foi a disputa de ego. Então, quem... Foi aquilo que foi exacerbando aquela energia. Tanto é que acabou virando um circo, né? A ponto de um momento tão importante, tão sério, e o pessoal levar pito, instrumentos desde festa, utensílios para festa infantil, né? Então, parecia um parque de diversões. Então, não foi um comportamento adequado, né? Não foi um comportamento adequado para, né? E eu penso que é isso que está se perdendo, né? As pessoas estão perdendo a noção de como se comportar em determinados ambientes, em determinadas situações, né? E isso passa pela via da educação. As pessoas estão deixando a educação de lado, educação de princípios, de valores, até mesmo de tradições, né? As tradições, elas estão ficando de lado. Professora, por que que, dependendo do ambiente que as pessoas estão inseridas, elas mudam de comportamento? O ambiente, ele pode trazer à tona as tuas melhores e as tuas piores qualidades. Assim como você, individualmente, você pode se comportar de uma determinada forma, em grupo, você ter um comportamento totalmente distinto, né? Porque o estímulo, né? E aí, Skinner explica muito bem, Skinner é um autor da psicologia, né? Psicologia comportamental. O estímulo, ele vai desencadear uma determinada resposta, né? Eu sempre digo isso, um torcedor sozinho, vendo futebol em casa, ele se comporta de uma forma. Na torcida organizada, se os ânimos estiverem exaltados, ele vai trazer à tona, talvez, um dos seus piores comportamentos. Uma das piores formas de se comportar, né? Então, o indivíduo, ele é muito influenciado pelo ambiente. Haja visto que esse ambiente também vai influenciar na formação da nossa personalidade. É uma parte significativa da formação da nossa personalidade. Agora, Luciane, alguns sentimentos e pensamentos, enfim, acabam sendo influenciados pelo grupo. E muitos deles contém preconceito, contém esse sentimento de discriminação. De que forma a psicologia lida com isso? Como conduzir, como orientar pessoas que têm esse profundo sentimento de preconceito, é real aquilo, ela se sente realmente mal diante, talvez, de uma outra pessoa? Como lidar com uma situação comum? Está enraizado, né? A sensação que a gente tem muitas vezes, eu trabalho bastante com diversidade e hoje, felizmente, a gente tem emendas na universidade de alguns cursos, são emendas muito bacanas de se trabalhar e uma delas é o trabalho da diversidade. Porque essas diferenças individuais, elas vão impactar no ambiente organizacional. Claro. Você tem que pensar que hoje o universo do trabalho, ele é muito diverso, muito diverso mesmo. e essas diferenças demográficas também, a própria idade, o sexo, a orientação sexual, a religião, a cor da pele, que deveriam ser muito tranquilos de se trabalhar, ainda mexem bastante com a estrutura do indivíduo. A gente tem trabalhado, principalmente aqui na nossa universidade, pela via da conscientização, porque o preconceito nada mais é do que um conceito, uma formação, uma ideia que o indivíduo tem a priori daquele convívio, daquela pessoa, daquela religião, daquela orientação. E as pessoas precisam ser orientadas sobre, porque é uma questão jurídica também. Hoje a gente tem o assédio moral nas organizações, o bullying nas escolas, que tem que ser trabalhado. Porque, vejam só, a gente não deu conta de uma questão social, ela tem que ser resolvida pela via jurídica. Ou você entende que nós somos iguais e a nossa diferença de cor, ou a nossa diferença de orientação sexual, ela não vai interferir no âmbito do nosso trabalho, ou você vai ser punido por isso. A que ponto nós chegamos? Tem que chegar a isso. pela dificuldade do indivíduo a aceitar a si, porque é uma limitação que ele tem, quando você não aceita, de repente, vamos pegar um exemplo típico da minha religião, você professa a sua fé, eu professo a minha. O meu Deus é meu Deus, o teu Deus é teu Deus, mas o importante é a nossa conduta. Isso não vai interferir na forma como o nosso respeito, o respeito tem que ser primordial na relação de trabalho, na relação familiar, na sociedade. Eu acho que você falou a palavra-chave. A palavra que eu acho que bem definiria é a dificuldade que as pessoas estão tendo de respeitarem, de se respeitar, porque nós estamos presenciando uma desvalorização enorme do ser humano, as pessoas estão se desvalorizando, as pessoas se expõem com uma naturalidade incrível, discutem relações afetivas na rede social. É, pois é. Uma loucura. Luciana, a gente quer agradecer a sua presença. Nós conversamos com a psicóloga Luciane Gobo Brandão, professora aqui na Univale. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Esperamos que nós aprendamos a nos respeitar mais. Respeito para todo mundo. Isso mesmo. E a gente se despede por aqui, né, Rachel? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e assim ficou pronto. Obrigada. Obrigado.